E aí Você faz assim ó, entendeu? Você faz assim ó Você grava assim Minha galerinha Primeiro você faz assim, abaixa, abaixa Abaixa aqui ó, você tem que fazer aqui ó Aqui ó Ou você aproxima aqui doido, você tem que se aproximar junto Entendeu? Ó, aprende mãe Você entendeu? Entendeu? Vai acabar a bateria Entendi daí Tá E aí Tchau 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 E agora é a noite, mas devido a esse problema da chuva Fiquei com medo de gravar E tomei um banho agora, por isso que eu estou assim Porque a câmera descarregou, essa câmera vive descarregando Ou então perdendo o vídeo Mas de qualquer forma, eu estou providenciando uma outra bateria Para poder melhorar e poder gravar mais tempo para vocês O Lohan também está me ajudando no posicionamento Eu vou pôr um pouco das imagens aí para vocês Eu não sei se eu vou conseguir colocar Mas se eu conseguir recuperar, eu vou colocar ele ensinando para mim Como que eu devo segurar a câmera E amanhã já é sexta-feira, então eu vou ter que sair amanhã cedo de novo Então eu já deixei tudo organizado Para amanhã eu levantar cedo e já fazer minhas coisas Agora acho que já passa de meia-noite É isso, eu desejo uma ótima sexta-feira para vocês Que Deus abençoe muito esse início de final de semana Se eu for gravar mais alguma coisa, eu coloco no canal para vocês E eu não quis deixar o canal amanhã sem vídeo Eu indiquei o canal de uma amiga Que é a minha amiga lá de Portugal A Maria do canal Pera Bêbada Pediu que eu indicasse para vocês É a Luzinete Silva Canal Rosas e Borboletas Já está no vídeo anterior Mas eu estou reforçando aqui o pedido Para vocês irem até o canal dela E caso vocês gostem, se inscrevam, tá bom? Então é isso Eu vou pedir que vocês avaliem esse vídeo Se inscrevam no meu canal Compartilhem nas suas redes sociais Caso vocês gostem Na descrição do meu vídeo Eu vou deixar todas as minhas redes sociais Estou aprendendo a usar o Instagram Vou começar a fazer stories também Para vocês acompanharem mais um pouco Do que eu ando fazendo Que nem hoje à tarde Acho que eu postei da chuva Vou ver se eu consigo recuperar o vídeo Para colocar nesse vídeo aqui Para vocês acompanharem, tá bom? E é isso A Amanda, minha amiga do canal Coisas da Amanda Disse que lá em Matinhos No Paraná, choveu granizo, né? No local que o esposo dela Trabalhava Ela mostrou as fotos Foi todo danificado A chuva é muito boa Mas tem alguns inconvenientes, né? Então é isso Muito obrigada Por todos os amigos Que estão chegando Sejam muito bem-vindos E os que estão comigo Meu muito obrigada Eu agradeço vocês por tudo Um grande abraço E fiquem com Deus